Olha, o outro passa lá, hoje tá movimentado, é que o vento tá chegando, os caras vão embora daqui a 10 minutos, sacou? O cara tem que gastar todas as baterias que ele tiver, antes do anoitecer, vem um vampiro e mata a guarda de todo mundo aqui, os caras tem que cair fora. Estabilizado! Hands free! Quadri! Stop! Hands free! Quadri, stop! Já vou! Vamos lá, o ciúme, vamos lá! Ciúme de você! Olha que bonito! E pior que tá mesmo! Em paralela com a lua! Ó, embaixo da lua, quero ver! Vai ficar legal, vai ser o primeiro eclipse quadricóptero! Mais pra cá, mais pra cá, mais pra cá, mais pra direita, mais pra direita, mais pra direita, aí vai ficar, ó, mais, mais, aqui não, ó, meu paralaxe aqui não tá dando certo, ó, tá chegando mais um pouquinho. Bem aqui, ó, aqui, ó, aqui 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 ó